Menina, como foi tão bom te encontrar Tão linda, perfeita, exclusiva pra mim Charmosa, cabelo igual nunca vi Cheirosa desse jeito, eu não vou resistir Me chama, me olha, vem me namorar Me beija, me abraça, deixa eu te amar Me chama, me olha, vem me namorar Me beija, me abraça, deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Como foi tão bom te encontrar Tão linda, perfeita, exclusiva pra mim Charmosa, cabelo igual nunca vi Cheirosa desse jeito, eu não vou resistir Não, me chama, me olha, vem me namorar Me beija, me abraça, deixa eu te amar Me chama, me olha, vem me namorar Me beija, me beija, me abraça, deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Você nasceu pra mim Não quero te perder Vou te fazer feliz Sempre te proteger Oh, menina Me apaixonei por você Me chama, me olha, vem me namorar Me beija, me beija, me abraça, deixa eu te amar Me chama, me chama, me olha, vem me namorar Me beija, me beija, me abraça, deixa eu te amar Quero te amar Quero te amar Uh, 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 uh A CIDADE NO BRASIL